E aí galera, hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui, divulgação praticamente, é um vídeo rápido Onde nos vídeos anteriores a este aqui, recente, eu havia comentado sobre o mod gráfico MMG4 O MMG4, do Matt McFry, eu fiz um vídeo comentando aqui, falei aqui sobre o que o pessoal prefere mais GTA San Andreas do que GTA V e tudo mais E neste vídeo aqui eu vou comentar um pouquinho aqui sobre o DirectX, que eu chamo sempre de DirectX Sempre que eu falar nos meus vídeos DirectX 2.0, é referente a versão aqui do SA DirectX Aqui eu vou deixar o link da página direto na descrição do vídeo, para vocês poderem estar visitando A última publicação aqui, todos nós já conhecemos, já este NBSeries DirectX É NBSeries, tá? DirectX, a versão 2.0, que foi a última versão compartilhada aqui pelo... É que não tem o nome aqui do autor, é só o DirectX que está aqui na referência, né? Mas a última publicação dele em 27 de janeiro, mês repassado, hoje é dia 1º Ele compartilhou aqui agradecendo a 1 milhão de downloads, tá? Ele agradece todo mundo, e o que eu quero, que eu estava procurando aqui, alguma coisa referente a uma nova versão E eu encontrei essa daqui, ó, que foi me enviado por um parceiro do canal aqui, da Equipe Dubby Pediu para mim estar comentando em um vídeo aqui com vocês, tá? O pessoal aqui, ó, em 2018, em 10 de novembro, ele fez aqui, ó, uma referência, ó SA DirectX, ó, a versão 2.1 Onde, com certeza, significa que provavelmente vai ter uma nova versão aí futuramente, né? Como eu disse, esse tipo de gráfico demora muito para sair Demora meses, né? Ó, desde novembro, ele começou a demonstrar aqui em fotos, que eu vou ampliar aqui, ó Deixa eu ver o máximo que dá para ampliar Olha só O que poderá vir nessa nova versão aqui Ele já deu um sinal aqui do que pode vir Que é esses novos efeitos nos veículos, tá? No cenário já tem um efeito bom aqui das nuvens dispersas aqui O efeito de água molhada já está muito bom Então, talvez ele foque mais nos veículos, né? Porque o estilo aqui do DirectX é focar realmente na qualidade dos veículos Diferente do MMG4, que é mais para o cenário A estrutura 3D do jogo por inteiro Que vocês veem como, por exemplo, as nuvens, o céu, o efeito na qualidade É mais focada ali, principalmente nos reflexos solares, tá? As nuvens ali tem uma pouca diferença do DirectX, né? Como vocês veem que fica mais bonito Não deixando também de ter uma qualidade boa também nos veículos, tá? Mas o DirectX concentra mais nos veículos E aqui vocês podem ver, ó Esse novo efeito De gotas de chuva De molhado, tá? Que é algo que eu não sabia Não sabia se era possível de fazer Mas pela foto aqui dá para... Eu já vi algo Eu já vi algo Parecido Mas não me lembro como é que foi que eu fiz Que ficava um efeito assim Não de água Mas um efeito de bulb aqui, tá? Não me lembro se era com aqueles NNB séries Que adicionava o bulb efeito aqui Aqueles antigão Mas Eu já vi algo parecido assim Mas aqui O que ele pretende nos trazer É isto Olha aqui a outra foto As gotas de chuva escorrendo Se ficar escorrendo Vai ficar muito bom Mas aqui Talvez se ficar fixo parado Já dá um efeito bacana nos veículos Vai ficar muito realista O nível de gráficos Que está conseguindo fazer Em um jogo De 2004 Que é o GTA San Andreas Um jogo que não Não tinha quase nada, né? De Playstation 1 e 2 praticamente O nível de gráfico Que está sendo produzido Que é possível fazer Que os caras estão trabalhando É impressionante É de É de De dar parabéns mesmo, né? Então Provavelmente Vamos ter uma nova versão Do S.A. DirectX Em breve, tá? Eu não entrei em contato com eles não Porque não adianta ficar enchendo o saco deles Se Enquanto eles trabalham, né? Então tem que deixar eles fazer, ó O pessoal já compartilhou Até eu mesmo já compartilhei Tá? Já divulguei aí no meu blog Que tem o link na descrição E eu E eu Até filmei aqui Pra vocês terem uma referência Um vídeo real De como poderia ser Mais ou menos Um estilo assim De lataria Com gotas de água, tá? Só que ali ele colocou Escorrendo A Água, né? Como se estivesse escorrendo Assim, ó O efeito Da água Escorrendo Tá? Mesmo não estando Chovendo Tudo Eu não sei como vai funcionar Se funciona só na chuva Ou naqueles Tempos Nublados Nublados, né? Porque tem um clima Muito variável No DirectX SA Tá? Tanto de dia Quanto de noite Então Não sei como é que ele vai conseguir Colocar isso aí Mas Pelo visto Vai ficar Bacana Esse aqui é meu Carro Então Eu queria trazer esse vídeo aqui Só pra divulgar pra vocês Que Podem ficar tranquilos aí Que Eu espero Que Nós esperamos Que tenha uma nova versão Agora Aqui Ele indica como O 2.1 Mas eu não sei Se a próxima versão Vai ser 2.1 Ou 3.0 Não sei Porque vai que Desde novembro Do ano passado Vai que ele adicionou Novos efeitos Tudo Tá trabalhando Vai que ele cria Uma coisa que a gente Nem imagina Né Assim como o MMG4 Cara Assim como O Martin McFly Aqui do MMG4 Que eu não lembro De onde foi que eu vi Aqui Deixa eu ver se tem alguma foto Não tem Nada referente Só tem ele comentando Aqui sobre o MMG4 Né Que eu fiz no vídeo anterior Que ele vai começar A focar aqui Né Mas é muito demorado Muito demorado Produzir isso Então é só a gente ter Mais um pouco de paciência Qualquer novidade Eu trago aí Para o canal Para vocês Ficarem informados Aí Beleza Então galera Link na descrição Para vocês Poderem estar Dando uma olhadinha Aí pessoalmente Então Fui Tchau 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 Tchau